Alexandre de XRE300, estamos aqui em boa viagem Poderia ter ido pela Abelidas de Cavalho, Agamemnon Magalhães, mas por aqui é bem melhor O visual, dá pra filmar aqui a praia, finalzinho de tarde Tá lotada Tem que ter muita atenção porque o vai e vem de carros e pedestres é grande Acho que eu vou ter que ficar no semáforo O amigo Luiz está esperando, bom espero que ele já esteja lá no terceiro Jardim de Boa Viagem Que é lá próximo ao Pina Devia ser Jardim do Pina né Mas ali já é boa viagem E você que não é daqui de Recife, você já veio em boa viagem? Dá pra dar uns mergulhos É só ter atenção onde é permitido e onde não é permitido o banho de mar Nos locais que tem correntes de retorno Pra evitar afogamento, curtir o sol e show de bola Vamos ver o que é que o carro quer fazer né? A praia de Boa Viagem na sua maioria, na sua maior parte de sua extensão é... Ela é calma quando a maré está abaixo Porque os arrecifes protegem Mas quando a maré está alta as ondas passam por cima dos arrecifes e aí ela fica bem violenta Eu transparo por aqui sempre assim, lento Eu transparo por aqui sempre assim, lento Eu vou viajar uma praia urbana Já frequentei muito Agora a praia que eu mais frequento é Muro Alto Salve aí pro meu amigo Rafael Cantarelli Presta atenção aqui pra não passar direto do jardim Eu acho que já é aí na frente Aqui é o terceiro jardim Que a contagem é de lá pra cá Que a contagem é de lá pra cá Tô achando que eu sou o primeiro viu Tem uma montanha ali Tem uma montanha ali mas é uma titã Uma flã Toda lá também tem uma flã E consta por aqui Vou dar um corte no vídeo para me comunicar com o pessoal Depois a gente volta aí com o próximo vídeo Valeu e até amanhã